Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já o que pode se inscrever e ativar as notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece e deixa um like nesse vídeo para você mostrar para as plataformas, o Marcola está trampando bacana, eu estou gostando do serviço dele, ele está se esforçando, olha ele nem está se esforçando tanto assim, mas ao mesmo tempo está bacana, eu quero ajudar esse rapaz, então assim, você não gasta um centavo, é só um joinha e realmente vou ficar muito grato. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo e ao utilizar meu link para cadastrar-se, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, vamos aí ao vídeo. Jimmy Song defende o Bitcoin e diz que tokens são uma farsa e que seu EDCs, bancos e exchanges serão destruídos. Celebridade do Mundo Cripto, desenvolvedor, disse que só o Bitcoin é descentralizado e que os tokens beneficiam apenas os seus criadores. É claro, é mais um Bitcoin maximalista, só o Bitcoin presta, só o Bitcoin serve. Só que a grande verdade é que tem empresas se fazendo valer de vários sistemas que foram desenvolvidos que porventura tem aí os seus respectivos tokens. Então você vê aí vários bancos adotaram o sistema da Avalanche que tem o token AVAX. Então o token AVAX tem um sentido muito grande dentro da rede especificamente. Daí você dizer que simplesmente os tokens são uma farsa, não faz sentido. Talvez se você ainda dissesse diante de que eles são uma farsa, aí eu até entendo. Se você chega e fala assim, se for para fugir do Estado e buscar ideais libertários, só o Bitcoin presta. Não é que só o Bitcoin presta, é que o Bitcoin é o mais eficaz de todos e diante disso ele é verdadeiramente o mais descentralizado, é o que realmente é descentralizado. Mas o Bitcoin vai ter utilidade para o sistema dentro de alguma empresa? Normalmente não. Normalmente existem muitas blockchains e muitos sistemas envolvidos no nicho das criptomoedas que vão atender milhões de vezes de forma mais eficiente do que o próprio Bitcoin. Então, se você considerar apenas libertarianismo, eu quero me distanciar do Estado, eu quero buscar alternativas de economia e tudo mais, aí eu entendo o cara ser um maximalista de Bitcoin. O problema de muitos libertários, inclusive, é que eles não acabam enxergando a vida real. Então, eu até citei um problema em uma live stream, justamente esse, né? Muitas vezes você vai lá e apresenta um problema. Daí, ó, o que a gente faz em relação às escolas públicas? Daí o libertário vai olhar e fala, aham, as escolas públicas nem deveriam existir, porque isso daí gera mais imposto em contratar funcionário público e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Porque, ah, não, beleza, eu entendi o conceito do libertarianismo, mas, meu amigo, agora diante da realidade, a gente tem aqui escolas públicas. Como é que a gente faria pra, então, por exemplo, você quer acabar com as escolas públicas? Como que a gente faz pra acabar as escolas públicas e fazer com que haja uma transição aí pra um sistema libertário? Como que a gente resolve esse problema diante da política? Como que a gente resolve esse problema? Ah, mesmo que não seja pra acabar as escolas, como que a gente deixa esse sistema mais libertário? Então, assim, tem muita gente que estuda os ideais libertários e entende como a coisa toda funciona e consegue ter essa visão, só que, infelizmente, grande parte das pessoas acaba olhando só pro mundo ideal, que é o grande problema do socialista. Então, o cara, ele consegue enxergar os erros do socialista, só que a gente acaba caindo lá em Mateus 7.3, né? Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não na conta da viga que está no seu próprio, ou seja, no seu próprio olho. Ou seja, você consegue ver que o socialista, muitas vezes, ele tá correndo atrás de um ideal que é inalcançável e que vai só ferir a população. E, no fim das contas, você tá com um problema bem maior, né? Você tá olhando pro problema do outro e achando que você tá fazendo a mesma coisa, só que você não consegue ver isso. Então, de mesmo modo, é muito fácil eu chegar aqui e falar só o Bitcoin realmente tem algum tipo de utilidade, quer ser distanciado, está... Tá, e as outras funcionalidades em relação às outras criptomoedas? Isso daí que, talvez, deveria ser colocado na balança antes de fazer algum tipo de informação, algum tipo de afirmação como essa que foi proferida aqui pelo Jimmy Song. E olha só, pessoal, André Kroongi diz que Phantom se concentrará na expansão do ecossistema de app, ou seja, aplicativos descentralizados, em 2023. A Phantom prometeu anteriormente reduzir sua taxa de queima de token em 75% para incentivar o desenvolvimento de aplicativos descentralizados. E esse, do meu ponto de vista, é algo que realmente fará parte do nosso futuro. Aplicativos descentralizados, embora a maior parte das pessoas não tenham ideais libertários, a maior parte das pessoas não liguem pra descentralização, isso tem uma importância muito grande pro nosso dia a dia. Isso traz um conjunto de itens que leva a termos acesso a plataformas mais seguras e cada vez mais livres de censura. Então, a maior parte das pessoas não tá ligando aí pra liberdade, não tá ligando aí pra censura. Elas só se preocupam com dinheiro e com saúde, né? Então, se alguém chega e fala, ó, você vai ter que ficar em casa, senão você vai perder sua saúde. Opa! Aí não, eu vou ficar em casa, vou usar máscara, né? Ah, bom, as pessoas não ligam tanto assim pra liberdade, mas eu penso que isso daqui é fundamental que aconteça. Eu não sei se a Phantom realmente vai cumprir com isso daqui que está sendo predito a respeito, mas eu penso que, diante de uma alta do Bitcoin e se isso daqui realmente vingar, eles começarem a expandir o ecossistema de app e a galera começar a comprar essa ideia, a Phantom pode ganhar um destaque bem maior do que ela tem hoje, né? E por consequência, aí, uma valorização. A Federação Espanhola e Startup Portuguesa lança um marketplace de NFTs com jogadas de lendas do futebol, responsável pela coleção Drop5, Copa del Rey, Hef e Real, enfim, não vou saber essa palavra, querem levar o projeto para a Copa do Mundo de 2030. E vamos ser bem sinceros daqui, gente, já é um projeto flopado. Se o Bitcoin estiver em baixa, se a coisa toda estiver andando para baixo, não vai adiantar nada, tá? O que importa é sempre o valor do Bitcoin, o que importa é sempre a direção do preço que o Bitcoin está andando. Então, pode ser projeto NFT, pode ser game, pode ser Shiba Inu, pode ser Step End, pode ser qualquer coisa que você imaginar. Se o Bitcoin subir, todo mundo sobe junto. E eu realmente tenho começado a ficar descrente em relação às criptomoedas, né? Porque elas não têm independência nenhuma em relação ao Bitcoin. Então, não que eu esteja me tornando um Bitcoin maximalista, aquele que fala assim, não, só o Bitcoin presta, só o Bitcoin realmente vale a pena, só o Bitcoin, não, 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 não. Então, eu realmente não estou seguindo nessa linha de raciocínio, mas eu penso que o Bitcoin ainda assim, ele é o líder, ele ainda assim manda em todo mundo e o mais importante é sempre trabalhar com o Bitcoin. As altcoins, elas vão ter uma projeção de valorização maior que a do Bitcoin quando ele valoriza e uma queda ainda maior quando ele desvaloriza. Então, as altcoins têm um papel importante na carteira que é ajudar a gente a dar esse pump aí em um momento de alta, entrando no momento correto, mas eu não me empolgo tanto assim com novas tendências, novas coisas que o pessoal quer colocar, que o pessoal quer entrar aí. E eu realmente já sou uma pessoa que não consigo acreditar assim nos projetos tão facilmente quanto eu acreditava antes. E eu ainda mantenho com aquele mesmo conceito, né? A principal moeda é o Bitcoin, daí tem as moedas secundárias, né? A Avalanche Avax, depois a gente passa por BNB, mesmo o pessoal fazendo várias críticas aí, a ADA Cardano, ela ainda faz parte do meu portfólio, embora eu já tenha vendido, já me desfiz de todas as minhas ADA Cardano por conta da baixa e tal, mas no momento certo eu pretendo fazer a recompra. E mesmo o Ethereum aí, diante dessa questão de descentralização, né? Esse conjunto de absurdos que aconteceu em relação ao Ethereum, ele também vai fazer parte aí da minha carteira novamente, justamente assim quando eu ver o momento propício pra rearranjar. Mas, né? Cara, isso daqui não me anima nem um pouco, pode até valorizar, mas pra mim não vinga não.